Quando o casal está lá namorando, você tem um monte de espírito, todo mundo assistindo? Não. Do mesmo jeito que a gente respeita a intimidade, os espíritos somos nós, nós somos espíritos. Por isso que existe cama de casal, não era cama de solteiro. Então os espíritos respeitam aquele ambiente, eles não entram nem no banheiro. Por isso que você fala, se você faz o evangelho no lar, você é uma pessoa equilibrada, o seu lar é protegido. Entra na sua casa quem tem permissão. Ninguém vai invadir a sua casa, só ladrão. Ladrão invade a casa. Mas o ladrão, o invasor espiritual, ele sabe respeitar o ambiente onde está. Por quê? A nossa casa, ela emite uma aura. A aura é como uma cerca elétrica. Então, para eles entrarem ali, ou eles entram acompanhados, ou eles pulam a janela. Mas se a aura da casa está ali estabelecida, você pode ficar tranquilo, não vai haver nenhum invasor espiritual na sua casa. Agora, se você tem uma vida desregrada, bagunçada, se no seu quarto você começa a assistir pornografia, você se prepara, você atrai tudo aquilo lá para o seu quarto. E na hora que você está fazendo as coisas, eles vão junto e fazem as coisas com vocês. Conselho? Não entra nessa de pornografia, não. Enquanto você lá está assistindo aquilo, você sabe que tem espíritos que estão lá, se masturbando, em cima de você. E aí E aí E aí E aí E aí